O queijo Feta é um queijo de cabra e ovelha, utilizado muito pelos gregos pelas suas qualidades em termos de revitalização da pele. Então vamos temperar o queijo Feta, cortando-o aos cubos e dar-lhe aroma. O aroma que lhe vamos dar é com a utilização do alecrim. Eu neste aspecto sou mais prática, gosto mais de fazer assim. Pronto, sentir mesmo o sabor do alecrim. Para que o queijo não seque, utilizamos um pouco de azeite. O azeite é uma excelente gordura. Colocamos desta maneira. Para apimentar, vamos então utilizar a nossa pimenta. Um pouco. E vamos utilizar os orégãos. Uma boa quantidade. Acabamos por envolver tudo muito bem. E deixamos marinar enquanto preparamos os restantes ingredientes. Quanto mais tempo o queijo Feta ficar a marinhar, melhor. O morango é um excelente alimento, muito utilizado nesta altura. O morango é extremamente rico em água. E continuamos a cortar o nosso morango. Tudo muito simples, para quando chegarmos da praia, termos um prato rápido. Sem demorar muito tempo, não é? E depois vamos voltar a utilizar o nosso tomate. O tomate, para além das propriedades que falamos no programa anterior, para além disso, também tem outra capacidade. O tomate é extremamente rico em vitamina A, também é rico em iodo, que no caso da tiroides é um excelente alimento. Combinado com o queijo e com os morangos também, acaba por ser um ótimo alimento para desintoxicar. Acabamos por colocar desta maneira. Eu sou sempre a poligista de utilizarmos tudo o que temos em casa. Então, se tivermos bastantes ervas aromáticas, excelente. Vamos colocar o nosso queijo feta, devidamente aromatizado. Colocar o nosso tomate, também. Há outra propriedade do morango, que vou referenciar. Devido aos seus minerais, o morango também é muito utilizado para o tratamento da gota. O dito ácido úrico. Fica assim. Vou colocar um pouco de azeite. Só para dar um bocadinho mais de sabor. E em relação ao tomate, para puxar um bocadinho mais do sabor, colocar um bocadinho de sal. Também pode ir para o queijo. Atenção ao queijo feta, que eu estou a utilizar o queijo feta biológico sem adição de sal. Porque há algum queijo feta que já é salgado. Nesse caso, não convém utilizar mesmo sal. E colocá-los assim. Se tiverem alface, rúcula, entre outros, como couve roxa, pepino, também podem utilizar, que fica uma salada excelente. E pronto. Está pronto a nossa salada de verão. Espero que gostem e até ao próximo Paladares. Tchau. 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 Tchau.